Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro, você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 70 do nosso e-book sobre raciocínio lógico da Banca e Decã. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 70 da Banca e Decã. Analise as datas a seguir. 2 do 5, 25 do 6, temos aqui uma interrogação. 11 do 10 e 4 do 12. A data que substitui corretamente a interrogação é... Bom, aqui como ele fala que é uma sequência e está envolvendo aqui as datas, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que contar quantos dias estão passando aqui no intervalo das datas. E para fazer isso, primeiro eu vou ter que lembrar o seguinte. Quantos dias tem cada mês do ano? Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, a questão que envolve aqui é a parte de sequências e que envolve também a parte de datas e calendários. Janeiro é um mês que tem 31 dias. Fevereiro pode ter 28 ou 29. Mas note que a data aqui já começa em maio, janeiro, fevereiro, março. Vamos ter aqui 31, abril, 30. Depois nós vamos ter 31, 30, 31. Julho e agosto, os dois têm 31. Depois nós temos 30, 31, 30 e 31. É importante demais saber essa sequência aqui da quantidade de dias que tem em cada mês para poder entender aqui essa questão. Aqui nós temos um intervalo que vai de 2 de maio, 2 do 5, certo? O mês 5 está aqui, até 25 do 6. Quantos dias nós temos entre 2 do 5 e 25 do 6? É isso que a gente vai fazer. Então, como começa no dia 2, em maio, para completar o mês, eu vou precisar de mais quantos dias? Vou precisar de 29. Completei aqui o mês de maio. Mais a quantidade de dias que eu vou ter aqui em junho, que é o mês 6, 25. Então, vou somar 29 com 25, 9 com 5, 14, põe o 4 e vai 1. 1 com mais 2, 3, com mais 2 aqui, 5. São 54 dias. Beleza, 54. Agora, eu vou fazer a conta de quantos dias tem aqui de 11 do 10 até 4 do 12. Então, o mês 10 está aqui, outubro. Já começa no dia 11. Então, quantos dias faltam para terminar o mês? Faltam 20. E como vai até o dia 4 de dezembro, 4 do 12, eu vou ter aqui os outros 30 dias aqui e aqui eu vou ter apenas 4. Quando eu somo 20 com mais 30 com mais 4, olha só que legal. Vou encontrar 54 dias. Então, o que significa isso? Significa que a data que eu vou ter que colocar aqui, a data que eu vou ter que colocar no lugar da interrogação, tem que constar de 54 dias de 25 do 6 em diante. Então, considerando aqui 25 do 6 para frente, eu vou contar o seguinte, 25 para terminar esse mês 6, eu precisaria de mais 5 dias. Vou somar com 31 aqui de julho, que é o mês 7, certo? 5 com 31. Nós vamos ter 36, mas quanto aqui que vai dar 54? Então, 54 menos 36. Pede o emprestado. 14 menos 6, 8. Aqui ficou 4. 4 menos 3, 1. Então, 18. Então, vou sair aqui de 25 do 6, 25 do 6, e vou parar em 18 do 8, né? 18 de agosto. O intervalo de dias que eu vou ter de 25 do 6 até 18 do 8, corresponde a 54 dias. Então, aqui eu tenho 54, depois 54. Se a gente contar aqui de 18 do 8 a 11 do 10, vamos ter 54 dias. E de 11 do 10 a 4 do 12, também 54. Então, a alternativa correta na questão vai estar aqui na letra C. Podemos marcar e seguir para a próxima. Caso você queira baixar o material, o link está aí na descrição do vídeo.